Olá turma, iniciamos mais um dia, ficamos com o pensamento aqui, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Salmo 73. E em língua portuguesa, faremos algumas correções de atividades, acompanhem pelo material de vocês, peguem o livro de língua portuguesa, palavras com SC, SCDIRI, XC, além do livro, caderno de atividades. Vamos lá? Na primeira questão, temos aí para reler as palavras e prestar atenção nas letras que estão destacadas. O que essas letras têm em comum aqui em relação ao som? Elas têm sons diferentes? Não, né? Saco, você começou e disse? Todas têm o som, o mesmo som. Então não, elas não têm sons diferentes. Essas letras representam o mesmo som, ou seja, o mesmo fonema. Questão 2. Consultar o dicionário para poder completar as palavras. Que são essas aqui. Então as palavras escritas corretamente, completando aqui com a utilização do SC, SCDIRI, XC, fica assim. Descem, piscina, crescer, desço, excelente, cresça, renasçam, exceto. Prestem bastante atenção nas escritas, ok? A questão 2. Ainda continuando. Com aquelas mesmas palavras que estão aqui, novamente, você iria completar as frases, utilizando algumas dessas palavras nas frases. Então a primeira frase fica assim. As garotas descem a escada no escuro, mas eu não desço. Letra B. Os homens da minha família costumam deixar a barba crescer, mas eu não deixarei nem que o bigode cresça. Letra C. Só gosto de ouvir música de excelente qualidade. Letra D. A tempestade acabou com o jardim de Tia Marlê, mas ela espera que agora, com o tempo firme, as flores renasçam. Letra E. Todos os dias, exceto aos domingos, o campeão de natação entra na piscina para treinar. Observem muito bem as escritas, ok? Terceira questão, organizar as sílabas e formar palavras. As sílabas estão separadas, vocês formam as palavras. A primeira é 600, depois cresço, disciplina, excelência, rejuvenesça, excitação. Muitos tiveram uma dúvida aqui, não lembraram aqui, rejuvenesça. Quarta questão, observar as palavras dessa atividade aqui, da terceira questão, e completar a definição que está sendo dada aqui, abaixo. Então, para completar a definição toda, tem que utilizar de algumas palavras daqui, da terceira questão. Então, fica assim. As letras SC representam o mesmo som que o S em sapo, quando vem antes de E ou I. Exemplos. 600 e disciplina. As letras SC representam esse som, quando vem antes de E ou I. Exemplos. Excelência, excitação. Viram que aqui tem o som de S, o fonema de S. Então, só tem esse fonema de S, quando tem esse X, C, quando ele vem antes de E ou I. Ok? Algumas regrinhas. Essas aqui são regrinhas. Essa regrinha é, ó, pega ela, estuda ela. Você vai fazer o quê? Grifar no seu livro, se for necessário. Pega ela, transcreve para o seu caderno, porque você tem que estudar isso aí. É muito importante. A quinta questão, já traz aí para completar as palavras, utilizando S, C, S, cedilha, das regras. Então, temos aí a primeira. Descer, desça, florescer, floresço, floresça. Aqui em cima é desça e desço, tá? Tem florescer, floresço, floresça. Recrudecer, recrudeço, recrudeça. Decrescer, decresço, decresça. Ok? Caderno de atividades agora na página 16. Corrigir as do caderno de atividades. A primeira questão do caderno é assim. Completar, né? Utilizando S, C, S, cedilha e X, C. Então, a letra A fica. Decida, depois, excêntrico, desçam, fascínio, cresço. Seiscentos, nasça, excelente, exceto, excesso, adolescente. Em algumas palavras da atividade aqui anterior, utilizar delas para completar as frases. Então, a primeira frase fica. Meu irmão já é um adolescente. Letra B. O excesso de doces pode fazer mal à saúde. Letra C. Quero que as árvores refloresçam logo. E letra D. Ontem consegui marcar seiscentos pontos. A terceira questão. Havia um quadrinho de caça-palavras. Então, na terceira questão do caça-palavras, você procuraria e encontraria essas palavras. Fascínio, desçam, nasçam, descida, cresço e excêntrico. Ok? Olá, turma. Continuando as nossas correções. Agora, corrigiremos. Interpretação do conto popular estrangeiro. Peguem o material de vocês. Página 146 e 47. Temos aí, com base no texto, conto popular estrangeiro. Aquele que nós lemos de origem indiana. A primeira questão traz aí. Quem são os personagens mais importantes dessa história? Quem eram os personagens que nós discutimos? O rei e o homem considerado pobre. Agora, quais são as características do rei? Como era o rei? Hum, ele era um homem muito rico e que fazia questão de ajudar, não é? Por que, então, o rei desejava conhecer o homem considerado muito pobre? Ele tinha algo que ficou, deixou ele curioso, que ele fez ele querer conhecer, né? O homem considerado muito pobre. O que seria isso? Por que que ele desejava ajudá-lo? Na quarta questão, traz para, vamos ler esse trecho, observar aqui. A quem a palavra ele se refere? Havia um rei muito rico que gostava de ajudar todas as pessoas que tinham menos do que ele. Esse ele aqui, a quem se refere? Está se referindo a quem? Ao rei. Na quinta questão, vamos ler mais um outro trecho, aqui. Um dia, um súdito lhe disse, Meu senhor, eu vi o homem mais pobre do mundo. Ele é um homem de idade avançada. Agora, nesse caso aqui, a quem a palavra ele está se referindo? Meu senhor, eu vi o homem mais pobre do mundo. Ele é um homem de idade avançada. Ele não está, ele está se referindo ao homem, né? Está falando do homem, que é considerado o mais pobre do mundo. Na sexta, nós temos aí o que que o homem disse ao seu rei quando ele percebeu que ele tinha que ajudá-lo. Está lá no trecho do livro. Então, vocês iriam lá grifar essa parte, sublinhar. Mas eu não sou pobre, senhor, sei transformar a terra em ouro. E a sétima? A sétima já traz aqui, o homem considerado o mais pobre, de ser capaz de transformar a terra em ouro. O que você iria fazer? Circular esse trecho. Circule de verde aí o trecho do texto em que o homem anuncia quando consegue demonstrar aí ao rei o que que ele tinha dito aqui, ó, em cima. Ele disse assim, ó, não sou pobre, senhor, sei transformar a terra em ouro. Quando ele disse isso, ele demonstra ao rei. Aí aqui é demonstração e você tem que circular esse trecho lá no seu livro. O senhor, aqui, ó. O senhor, se quiser, pode vir ver com seus próprios olhos. Venha encontrar-me no topo da colina de manhãzinha. Quase os parágrafos finais do texto. Venha encontrar-me no topo dessa colina de manhãzinha, antes de o sol nascer. Assim fez o rei. Os dois se encontraram e sentaram no topo da colina, em silêncio. Os olhos do rei não podiam crer na beleza do espetáculo que se podia admirar do alto. Tudo se transformaram num dourado que ficava cada segundo mais radiante. Olha aí. Letra B. O que que o homem quis dizer, então, em transformar a terra em ouro? Quando ele quis dizer essa frase aí pro rei. O que que ele quis passar pro rei, de ideia? Ele quis explicar que era um espetáculo ver e admirar aquela natureza, não era mesmo? O homem se refere ao espetáculo da natureza. Se torna tudo dourado, né? Como se com o nascer do sol. Então, com o nascer do sol, tudo parecia dourado. Era a riqueza dele, admirar a beleza, né? Contemplar a natureza. Na oitava questão, vamos reler esse trecho. Agora entendo. Sua riqueza é essa liberdade, esse contato direto com a natureza. Eu que sou rei e que vivo todos os dias dentro do meu castelo, com empregados, políticos e aduladores, não tenho isso. Obrigado por ser generoso e compartilhar esse tesouro comigo. Então, na letra A, pergunta aí. Qual que é a riqueza que o rei descobriu no homem, né? Que todos consideravam pobre. Qual era? Sim, a liberdade, né? De entrar em contato com a natureza. E o rei? O rei é muito rico. Mas a riqueza dele é igual, a mesma riqueza do homem que ele conheceu? Não, né? Claro que não. O rei não tem a riqueza, a mesma riqueza que o rei tem a riqueza. Olha aqui, ó. O rei não tem a mesma riqueza, né? Ele é rico financeiramente. Mas ele não tem contato nenhum, ou quase nenhum, com a natureza. Não tem a liberdade que o homem tem, né? Essa que é a diferença aí. Na nona, traz para pesquisar a palavra o que é generosidade. Com certeza vocês fizeram. Qualidade, o que é? É a qualidade de alguém generoso. Generoso é o quê? Aquele que gosta de dar, que é pródigo, é leal, é nobre. E quem perdoa com facilidade, né? A questão B, 9B. Agora, na sua opinião, esse conto mostra exemplos de generosidade? Quais são eles? Vamos pensar aí. O rei é generoso em que momento? Ele gosta de ajudar aos pobres. É uma situação aí que existe a generosidade. O rei é generoso com os pobres. Também, o homem que é considerado pobre, ele é generoso porque ele compartilha daquele valor que ele tem com o rei. Os valores que ele tem, ele compartilha com o rei. Então, ele não é mesquinho. Ele é generoso. Lê a questão 10A. Esse conto, embora seja originário da Índia, pode ser compreendido por nós, brasileiros? Claro, né? Não é resposta pessoal, mas cada um de vocês iria responder aí. Mas, é claro, nós conseguimos, sim, ter uma compreensão boa desse texto. B, transmite ensinamento válido para as pessoas, de qualquer parte do mundo? Que ensinamento pode estar passando aí por meio desse texto? Vamos pensar? Eu acho que vocês devem ter prestado bastante atenção, né? No texto, trata aí bastante de reconhecer a grandiosidade e a beleza da natureza, a simplicidade da vida que existe. E as pessoas serem mais generosas. Eu acho que encontra essas duas coisas aí, tá bom? Ok? Essas foram as correções de hoje. Até mais! Tchau, tchau! Obrigado.